A religião é doideira, mano. Doideira mesmo, mano. Esse bagulho aí do João de Deus aí é mó loucura também, né? Tipo, o cara tinha um dom, mano, pra o bagulho. Falava que ele era curandeiro, né? A Oprah, mano, fez um programa com ele, tu ligado? Olha que loucura. Vinha de outro país mesmo pra... Pra fazer o bagulho lá da cirurgia. É, mano, o cara realmente devia ter um poder, alguma parada ali, sei lá. Eu acho que é o poder do convencimento, mano. Você convence a pessoa que ela tá melhor. Sei lá. E ela melhora? Tipo, efeito placebo? É. Que loucura. A Oprah fez esse programa com ele? Fez. Ela fez sobre religiões, pá. E aí foi lá e fez a cirurgia com ele de um bagulho que não sarava nunca. E sarou, tu ligado? Ela tinha um bagulho. Ela é uma das mulheres mais importantes do mundo, né? É. Bionária, até. A história dela é doideira. Eu acho que é pelo pai, não sei o que. A história dela é doideira, mano. A Oprah é um bagulho muito bravo. Culturalmente falando, lá nos Estados Unidos, ela é muito brava. É, não, porque a história dela, tipo, ela era criança, tá ligado? Vários bagulho que aconteceu na vida dela. E ela passou por cima de tudo, mano. Sabia dessa parada, não? É, bagulho dela, a história dela é doideira. Deu a volta por cima legal, né? É, com 16 anos ela se mudou, saiu da casa dos pais, foi lá pra uma escola, não sei aonde. Imagina, isso é louco. É a loucura, pá. Estados Unidos é doideira também. Acho que todo lugar do mundo é doideira. Aqui no Brasil, uma pessoa que eu acho foda assim, que tem uma história foda, é a Marina Silva, tá ligado? Ela foi aprender a ler com 16 anos, pá. Morava realmente assim, no meio de um mato, assim, pá. Tá ligado? Mó doideira. Aí virou uma mulher mó, mó importante, política. Influenciadora, né? É, tá ligado? Teve um negócio que o cara fizeram, 100 pessoas que podem salvar o mundo. Aí ela tava lá, era a única brasileira que tava lá. Doideira, tá ligado? Por causa que ela não entende de meio ambiente, essas... Foda, mano. Mas aí o povo só zoa ela, por causa que ela é mulher, magrinha, pá. Porque o povo é burro, né? Ela não fala a língua dos burros. Porque o nosso presidente é o Bolsonaro, p***. É, p***. Ela vai falar a coisa que os burros não entendem? É, p***. Mano, política no Brasil tem que ser personagem, p***. Que nem o Enéas, lembra o Enéas? O Enéas, a galera também agora fala, p***. O Enéas podia ter sido presidente. É, porque agora, depois de 50 anos, entende o que ele quis falar, entendeu? Tipo, ah... Entendi. E o bagulho dele era, p***, porque ele não tinha tempo na TV, então ele tinha que chamar atenção, então ele tinha que gritar. Mas ao mesmo tempo, quando ele gritava, a galera não levava ele tão a sério. Aí, ele chamava atenção, mas não ganhava credibilidade. Aí, hoje em dia, a galera vê que o que ele falava era muito real, muito importante, só que, tipo assim, ele falava o que precisava chamar atenção, tá ligado? Mas ele não tinha credibilidade, igual tu falou. É, tá ligado? É que ele tava... O pessoal ali tava... Era louco, maluco, né? Aí chegou a ficar em terceiro, tá ligado? Pra presidente. Quase foi. Podia ter ele pro segundo turno aí.